Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer fez hoje um balanço dos quase sete meses de governo. No Palácio do Planalto, Temer falou sobre importantes conquistas e sobre o diálogo com o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer destacou as ações para aliviar o bolso do brasileiro e movimentar a economia, como a liberação do saque de contas inativas do FGTS e a redução dos juros dos cartões de crédito. Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito. Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em conjunto com o legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como o teto dos gastos públicos. Ele ainda lembrou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre as políticas sociais, Temer ressaltou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção e anúncio de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, além de investimentos em mobilidade urbana. O presidente também destacou as ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco. Nós estamos não apenas praticamente terminando a transposição, é claro que transposição não é obra deste governo, transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás. Mas nós envidamos esforço, colocamos verbas e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem. Ao longo do ano, nós ainda vamos inaugurar o eixo norte, ou seja, levar a água para o Nordeste. Mas há situações mais emergenciais, que é exatamente prover as necessidades de água, nas escolas, nas casas, na agricultura, neste período. E ainda ontem, ou antes de ontem, nós estivemos em Alagoas, liberando cerca de 755 milhões de reais para a aquisição de cisternas, reservatórios. São 133 mil e 500 cisternas, que vão fazer com que todas as escolas do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, tenham o seu reservatório. Além da responsabilidade social, o presidente reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que honrou dívidas tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a OEA, a CPRP, tínhamos débitos significativos. Alguns até, de molde, a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos. Já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. E para o próximo ano, o presidente disse que vai se dedicar às novas reformas. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Como também o velho tema da reforma política, que cabe ao Congresso Nacional, mas terá o nosso incentivo e, naturalmente, a nossa participação. O ano de 2017 será, efetivamente, um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado, em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo a recessão, obtendo crescimento, naturalmente, você tem a empregabilidade. E termina hoje o prazo para o saque do abono salarial de 2014 nos bancos. Cerca de R$ 790 milhões ainda estão à disposição dos trabalhadores que não sacaram benefício. O dinheiro que não for retirado vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Réveillon chegando e que tal um dinheiro extra para gastar no ano novo? Essa oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014 e que não fizeram o saque. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014, com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. O prazo para a retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, já que na sexta não haverá expediente bancário. Os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do abono salarial até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Como é bem conhecido aí como 14º salário, ele corresponde ao valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880 que com certeza vai poder ajudar aí no dia a dia das pessoas e na virada do ano. Não deixa de ser um bom recurso aí para injetar na economia do país nesse momento. O trabalhador pode fazer a consulta pelo site do Ministério do Trabalho, com o CPF ou o número do PIS-PASEP e a data de nascimento. Outra opção é ligar na central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal ou a qualquer momento na nossa programação, durante nossos programas ao vivo. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho